Salve, salve galera, salve, salve molecada, estamos de volta trazendo mais um videozinho aí sensacional para vocês aí, mais um mod chique do bacanizado aí, modzão aí desse Fordão aí, foi reformado, tá lindão, lindão Ford F4000 aí, chique do bacana aí, quem gosta aí de um caminhãozinho aí, chiquetoso aí ó, a gente vai estar mostrando para vocês na loja, a gente tá na carroceria, aí mas você tem opção aí de pôr o baú, você pode pôr opção aí de pôr umas cargas aí na carroceria, chique e bacanizado aí, esse mod aqui é do Souza SG, a cabine é do JL Truck e mod show de bola, vai estar o link para vocês pessoal, a gente está no mapa Eldorado Free, tá, vai estar o link para vocês poderem baixar o mapa, vai estar o link para vocês poderem baixar o Fordão, vai estar o link aí do pack de rodas que nós estamos usando, show de bola aí ó, um pouquinho dentro aqui da cabine ó, ó, tá com um motorzinho de 310 CV, mas lá tem uns motores mais potentes né, mas acho que daí não combina muito, aí fica o critério dos amigos, a gente vai estar mostrando para vocês aí, então antes de mostrar, já vou convidando você que não mais inscrito aí, já vai se inscrevendo com a gente aí, aí sentando o dedão no like aí, vai se juntando a nós, quero agradecer a todos os queridos amigos, membros aí do canal, todos os membros aí, temos os logos em destaque aí do seu lado esquerdo aí da sua tela aí, são os membros Família Rúdio para sempre com o logo e também o link em destaque aí em todos os nossos vídeos e lives e venho convidar você, vem aí se divertir com a gente, vem se inscrever com a gente no canal Claudio Gamer Oficial aí, modzão bacana hein, modzão bacana aí, show de bola, quem gosta de um caminhão diferenciado, é aquele caminhão, é, para você, é aquela sofrência, meu amigo é um tio barba, Rosildão que gosta de uma sofrência aí ó, ó o bruto aí, ó, chique do bacanizado hein, a gente também tá usando aqui o, o mod de tráfico de Ace Cat, que aqui a gente tá numa zona rural né, então quase não aparece, eu dei uma diminuída também no, 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 na intensidade do tráfico para poder fazer o vídeo aqui, bacaninha com vocês ó, show de bola, vamos lá mostrar para vocês na loja, vocês verem os acessórios para a gente já dar mais aquele rolezinho aí você gosta de andar no rígido aí, escolhe o mapa que você mais gostar, show de bola, beleza? Então vamos mostrar para vocês na loja. Vamos aí queridos, ó o nosso, nosso Ford F4000 aí, fora então velos acessórios, então vamos lá começar, vou bem, ele não tem muito, ó pessoal, esse aqui parece que é um bugzinho, mas quando você põe a reboque, a carreta, ele não aparece tá pessoal, tá, de repente o criador aí do mod pode depois resolver esse, eu acho que é um bugzinho de textura né, se eu não tô enganado aí, me corrijam né, se eu tiver enganado, então vamos lá, você vai na cabine, claro, é única, tá bom? Você vem no chassi aí, você pode já escolher aqui logo de cara, se você quer ficar aqui 4x2, que é o que a gente está usando, no 4x2 mais só que já tem uma carguinha de gás, no 4x2 ele vai mudar a cor aqui, aí ele vai no truque né, se você quiser puxar aqui ó, o seu reboque né, e tem aqui o truque modificado, aí precisaria testar tá pessoal, pra ver o que significa esse truque, esse truque modificado, se ele altera, acrescenta alguma coisa aí, na hora das configurações, mas depois, né, pelo que eu vi, não altera nada, mas tranquilo, então beleza, então vamos ficar no, isso aqui, pra eu poder mostrar um negócio pra vocês, aí os motores, que nem eu disse, você pode pôr de 190, 220, 250, 250, 295, a gente colocou 310, daqui pra baixo, você vai ter de 790, vai ter 800, 900, acho que daí não combina com o caminhão, né, motor 900 CV, num caminhãozinho desse aqui, mas é com vocês aí, cada um configura do jeito que mais agradar, as transmissões, você tem desde 4 a 12, eu acho que eu deixei 9, 9 na minha, ou 6, não 6, foi 6, 6, a cabine é padrão, né, é única, né, aqui nas cores também, você não tem opções de skin, nada, você simplesmente pode vir aqui e definir uma cor pra ele, né, mudar aqui, ou, fica o critério de vocês, a gente deixou aquele azulzinho mesmo, é, aqui você pode escolher, se você quiser pôr baú, ó, você pode pôr baú, tá vendo, aí tem esse baú assim, que já vem com a tampa aberta, você pode escolher a tampa que você quiser, olha lá, o tiozinho ali dando aquele, aí é só mais pra fazer um print, né, pode pôr uma, uma figura aí, tem várias aqui, você pode escolher qual você deseja, tranquilo, queridos, mas se você não quiser ir no baú, tem o baú 2 também, tá, que ele é, ou na carroceria, se você, opa, deixa eu não estirar isso daqui daqui, parece que vai ficar esquisito, né, se você for na carroceria, você pode escolher, é, a carga 1, uma mudança, carga 2, que é, deve ser umas, alguma coisa embalada ali, aí temos essa carga aqui de caixas de bebidas, vão ter a carga 4, que seriam as madeiras, aí você escolhe, se você quiser, né, andar com alguma dessas cargas aí, ainda mais no rígido, né, eu, na carga seca, eu recomendo até usar essa daqui, né, aí vai do amico, aí pode ver que aquele, aquele, ela fica escondido, né, não é que some, aí fica o critério dos amigos, tá, aqui você pode escolher o seu motorista, você quer o maninho ali de boné, você quer o tiozinho ali de barbichinha, tranquilo, a gente deixou o nosso na, deixou o nosso sem carga, né, qual seria, aqui você vai ter um insufilme, você pode pôr ali um insufilme, por diferenciada, fica com vocês também, à frente aqui você pôr aquela grade, né, preta, cinza ou cromada, critério também dos amigos, pneus e rodas, eu não vou mostrar porque você define qual você gosta, qual você prefere, se você tem algum pack, a gente vai estar deixando o que a gente usou aí, tranquilo, no escape aqui, ó, você pode escolher as ponteiras o direto, ponteira curta ou ponteira longa, eu acho que deixou até um direto lá, aqui atrás você vai definir, né, o foguinho, beleza, aqui você define se você quer, pô, essas lanternas mais modernas ou a mais antigona, só que daí ele repete a placa, né, queridos, aí fica com o critério de vocês, tá, porque ele repete a placa ali, ó, com duas placas, aí eu não sei se você vai achar ruim, vai gostar, aí fica o critério dos amigos, tá, o que mais falta a gente mostrar aqui pra vocês, é, dentro da cabine não tem nada, tá, nem GPS tem, tá, cara, é simples mesmo, como seria na, na real, né, não temos GPS, aqui nós já mostramos, aqui é o, ah, tá, ele tem uma antena, aí fica o critério dos amigos que eu queria colocar também, eu não coloquei, tá, ele tem uma antena aqui, é, uma antena no lado esquerdo e no lado direito, então tá aí, ah, o tanque, deixa eu mostrar o tanque pra vocês, o tanque, é, ah, tem os, tem um, tem, vai ter os, o lameiro curto, né, se você quiser pôr um lameirinho curto aqui do lado direito ou do lado esquerdo, aí, vai ser com os amigos, ele também tem opção dos, do, do lameiro, lameiro longo aqui, hum, é o lameiro curto, que é pra você pôr do lado de cá, aqui, ó, você pôr o, primeiro curto, no caso dos dois lados, ou você colocar os lameiros longos, né, você escolhe também qual que você prefere também ao seu critério e o lameiro é realista, tá, ele, ele, chique do bacanizado, e falta a gente mostrar o tanque, você pode pôr o cromado, o originalzinho dele, que eu prefiro pôr o originalzinho dele, ou o tanque redondo cromado, eu acho que o originalzinho dele fica mais bonito, e temos o para-choque também, queridos, ó, para-choque cromado, preto, eu acho que fica mais bonito, então tá aí, o mod tá aí, queridos, então, fiquem ao gosto de vocês, ao critério de vocês, né, configurar no, no jeito que vocês têm entender, como a gente sempre costuma a, a falar pra vocês, né, o nosso tá aqui, né, se a gente for fazer uma live aí, a gente vai, claro, vai pôr uma, uma carga aqui assim, pra não ficar andando com o caminhão vazio, né, mas, ó lá, o lameiro realista, né, lá, eu só não coloquei as antenas, que eu não, não, achei que não combina com ele, né, mas aí, se você quiser pôr, claro, fica o critério, então, modzão bacana aí, chique do bacanizado aí, quero deixando aquele meu, muito obrigado a todos vocês, opa, vem que vem rasgando aí, passando por dentro de tudo aí, câmera útil funcionando aí, então, obrigado, meus queridos, obrigado mesmo, então, quem não é inscrito, já vem, se inscreve com o mais crudo, dedão no likezão aí, tamo junto e misturado, ó, interiorzão do bicho aí, simples, né, queridos, simples, 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 estamos aí com 310 cv, como eu disse pra vocês, opa, caiu multa, não, multa não, né, empréstimo, show, que bacana, né, queridos, ó, mapa, Eldorado Free, no descritivo, mod, também pra vocês no descritivo, aí fica aí, ao critério dos amigos, poder baixar, poder, poder fazer a alteração que vocês mais curtirem, a gente vai ficando, então, por aqui, era só pra trazer o mod pra vocês, apresentando mais um modzinho aí, os créditos do criador, dos criadores, né, estará no descritivo também, né, do vídeo pra vocês, vou deixando aquele nosso forte, forte, forte abraço aí a todos vocês, obrigado aí pela presença, tamo junto e misturado, lembrando, não é inscrito, se inscreve com nós, aciona o sininho, vem fazer parte aí da família Cláudio, Cláudio Gamer aí, oficial, vem fazer parte da família Rudel, se quiser ser membro, vai ser muito bem-vindo também, tamo junto, misturado, e fui, meus queridos!